A UFSM lançou no dia 6 de junho o primeiro Simpósio de Produção Agrícola, evento que vai reunir nos dias 7 e 8 de julho especialistas, pesquisadores e profissionais da área para discutir as tendências e avanços na produção e comercialização de frutas. O lançamento aconteceu no Salão Emembuí, no prédio da Reitoria. A programação do simpósio conta com palestras e mesas redondas divididas em eixos como o mercado de frutas, nutrição frutífera, uso de bioprodutos na produção e formas de cultivo de frutas no Rio Grande do Sul. A programação completa e inscrições estão disponíveis no site do CCR.